Olá, boa noite e seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. Com o slogan Direitos Humanos são para todos, todo mundo cuidando de todo mundo, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos realizou uma série de iniciativas em 2020, tanto no enfrentamento do coronavírus, quanto no fortalecimento de ações da própria pasta. E quem nos explica sobre essas diferentes iniciativas é a Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves. Boa noite, Ministra, muito obrigada pela presença mais uma vez aqui. Uma alegria estar aqui com vocês e falar da pasta, falar de tudo que a gente está fazendo nesse momento, durante a pandemia e já pensando no pós-pandemia. Bom, entre essas diferentes iniciativas do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos no ano passado, que foi um ano desafiador para o mundo e para o Brasil por conta da pandemia do coronavírus, nós tivemos essas entregas de cestas básicas e kits de higiene para comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas também, outras comunidades que não puderam sair, no caso, das suas comunidades, falando das etnias indígenas para não contrair o coronavírus e voltar com o vírus para as próprias comunidades. Qual é o balanço que a senhora pode fazer dessa ação da entrega de cestas básicas? O Ministério ficou responsável pela organização e gerenciamento de sete planos de contingência, um deles voltado para comunidades e povos tradicionais, mas a gente cuidou também dos idosos, das crianças. Então, no Comitê Nacional do Covid, parte dessas coordenações ficou com o nosso Ministério. Povos tradicionais, a gente tem que lembrar ao Brasil que nós não temos só índios no Brasil, nós temos diversas comunidades e povos tradicionais. Quilombolas, cigano, ribeirinhos. Comunidades ribeirinhas. Exato. Então, ficou para o nosso Ministério cuidar deste povo. E, no primeiro momento, a gente tinha que fazer a garantia alimentar, especialmente para os povos isolados. A gente disse logo no início, em janeiro, a CESAI e a FUNAI já determinaram que os povos não saíssem, já em janeiro, nós nos antecipamos que os povos não saíssem das áreas e que ninguém entrasse. Mas como fazer que eles ficassem lá acomodados e confortáveis, fazendo a garantia alimentar? E nós começamos. O nosso Ministério distribuiu diretamente em torno de 450 mil cestas básicas, beneficiando inúmeras famílias indígenas, mas nós também cuidamos dos quilombos. Então, nós levamos comida também para os quilombos. E isso é o que nós compramos. Mas a gente também teve aí a participação da sociedade civil, dos grupos de voluntariados, que, se a gente for somar, a gente passou de 600 mil cestas básicas chegando aos povos tradicionais. E, fazendo a garantia alimentar, eles ficaram nas suas regiões, não vieram para a cidade e isso evitou o contágio. Por exemplo, as pessoas não falam, mas o Covid chegou em 25% das áreas indígenas. E todo mundo achava que seria 100% e que nós teríamos no Brasil um genocídio. É bom lembrar que nós temos menos de 600 índios mortos. É muito? Claro que é muito. Mas anunciou que no Brasil nós iríamos exterminar povos. Isso não aconteceu. Covid chegou em algumas áreas, especialmente índios que já estavam fora, no hospital, para tratamento de outra doença. E quando voltaram para a área, levaram o vírus. Mas nós conseguimos conter. E nós conseguimos, neste momento, cuidar dos nossos povos tradicionais. A senhora considera que essa ação interministerial, por exemplo, nessa iniciativa que a senhora está comentando, houve também a colaboração das Forças Armadas, no apoio logístico, da FUNAI, do programa Pátria Voluntária. O coronavírus despertou essa integração ainda maior do governo federal? Olha, o governo Bolsonaro tem uma graça que se chama a transversalidade dos temas. Isso é uma marca que o presidente Bolsonaro vai deixar. E no Covid, nós fizemos muito bem esse exercício. Por exemplo, para cuidar de povos tradicionais, nós tivemos que reunir 16 órgãos. Consegue imaginar? Sim. Funasa cuida de povos tradicionais. A educação está lá. Como é que a gente vai fazer com a merenda escolar dos povos tradicionais? Veio a educação, veio ao Ministério da Justiça, porque tem uma questão de barreiras. Nós tínhamos que ter as barreiras sanitárias lá, organizadas pela FUNAI. A saúde indígena, o nosso ministério. Então, foram 16 órgãos, incluindo a CONAB, que vieram para cuidar dos povos tradicionais. Então, o tempo de pandemia nos fez fazer esse exercício que já era uma ordem do presidente Bolsonaro, a transversalidade dos temas. Eu acho que a pandemia nos fez, inclusive, rever algumas ações. A gente fazer, e a gente vai agora apresentar, inclusive, uma releitura das políticas sociais. Por exemplo, nós descobrimos que eram vários órgãos que abriam cisterna em quilombos. Por que não concentrar em apenas um órgão, em apenas um lugar, o cuidado com os quilombos? Claro, com a participação dos mais, mais a coordenação. Nós entendemos que políticas públicas, elas têm que ter coordenação e governança. E nesse momento da pandemia, a gente conseguiu fazer bem isso. Foi um exercício prazeroso. O nosso ministério trabalhou muito, 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 na coordenação e nesse exercício da transversalidade. Violência doméstica. Eu vi um dado, pesquisando aqui pra fazer entrevista com a senhora, que demonstrou que a violência contra crianças e adolescentes, entre março e junho de 2020, caiu. Os registros. As denúncias. As denúncias. Isso porque as crianças deixaram de ir à escola? É uma explicação? Sim. Quem mais notifica a violência contra a criança é a escola, é a creche, os médicos, as igrejas. Essas crianças não estavam indo pra igreja, nem pra escola, nem pra creche. E nós sabíamos que isso seria possível. Por exemplo, a violência contra a mulher cresceu. A denúncia da violência contra a mulher cresce. Porque a mulher liga. A mulher telefona. Mesmo aquelas que estão intimidadas, elas dão um jeito de fazer a denúncia. Ela grita. Mas e a criança? E aqui eu quero falar do recém-nascido. E o bebê? Porque você sabe que nós temos violências, inclusive, sexuais contra recém-nascidos no Brasil. Quem vai denunciar? Eles não estão numa creche. Então, este número diminui no primeiro momento da pandemia. De março a junho de 2020 comparado com... Exato. Mas o Ministério trabalhou em campanhas. Nós fomos pra todas as televisões, rádios. Eu andei o Brasil em todos os meios de comunicação falando, denuncie. Tá na dúvida? Denuncie. Ah, mas é um choro estranho, pode ser uma dor de barriga. Denuncie. Deixa que a nossa equipe vai lá e a nossa equipe tira ou não a dúvida de se é ou não uma violência contra a criança. E aí a gente fez essa campanha, aí depois começa a subir. Começou, veio pra normalidade, chegou a diminuir 19%. Voltou ao número que a gente considera normal, que não é normal, e depois sobe bastante. Mas a gente se antecipou também. Quando a pandemia lá fora nos mostrou a violência contra a mulher, e nós ficamos pensando, como é que essa mulher vai denunciar? Como é que o idoso vai denunciar se ele está trancado em casa com o agressor? Então o nosso... O agressor geralmente é da própria família. Geralmente, dá, geralmente, e todo mundo sabe. Quem agride o idoso é o filho, é o neto, é o sobrinho, é o cuidador. E quem estupra a criança, na grande maioria, é uma pessoa muito próxima dela. Ou pai, ou padrasto, a mãe, tá? A gente tem que tirar esse estigma de que mulher não abusa. Mulher abusa de criança também, abusa sexualmente de criança também. Nós temos que falar sobre isso. Então, a gente tinha que nos... nós tínhamos que nos preparar. Então, já em janeiro, fevereiro, nós incrementamos os nossos canais de denúncia. Por exemplo... Aumentaram as plataformas. Por exemplo, como é que a mulher vai ligar do lado do agressor? Por que não criarmos um aplicativo para a mulher digitar? Então a gente apresenta primeiro um aplicativo, depois a gente vai para o Telegram, depois a gente vai para o WhatsApp. Então nós oferecemos outros canais de denúncia. E, por exemplo, a mulher no WhatsApp, na hora de colocar o lixo lá fora, podia tirar uma foto do braço, da onde está machucado e já mandar para a gente. Na hora que ele estivesse tomando banho, estivesse dormindo. Então a gente conseguiu entregar alguns mecanismos que puderam ser usados na nossa ouvidoria. E isso nos ajudou muito, inclusive, com o envio de fotos, antecipação de provas. O envio de vídeos, antecipação de provas. Então isso ajudou demais. Mas nós pensamos também... Ampliaram o número de denúncias? Muito, ampliaram. Mas assim, e a mulher surda? E o surdo que está sofrendo violência ou que sabe que o vizinho está sendo vítima de violência? O que fazer? Nós criamos, entregamos para o Brasil, e é uma das primeiras ouvidorias do mundo, que tem a videochamada. Então as pessoas surdas também podem falar conosco 24 horas. O nosso sistema de denúncia também recebe em três idiomas. E de qualquer lugar do mundo nós podemos receber denúncias contra brasileiros tendo violação de direitos, né? Então nós estamos trabalhando muito. E isso ajudou. Tanto que as denúncias que chegaram aos nossos canais, especialmente as denúncias contra idosos, deu origem a uma grande operação policial no Brasil. E eu queria falar sobre isso, né? Por favor. O Brasil sediou no dia 4 de dezembro a maior operação policial do mundo de defesa e proteção dos idosos. Essa operação foi coordenada pela Secretaria do Ministério da Justiça, mas foi feita pela Polícia Civil e a Polícia Militar nos estados. Com a coordenação do Ministério da Justiça, nós fomos para 1.400 municípios. Nós tínhamos mais de 14 mil policiais nas ruas. E esses policiais foram investigar 13 mil denúncias que chegaram no Disque 100 de violência contra idosos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe o que é 1.400 municípios parados para proteger idosos? Foi assim, foi incrível o que aconteceu. Porque os policiais iam nas casas, nós temos imagens de velhinhas acorrentadas, gritando me tire daqui. Nós tiramos idosos de cativeiro, nós tiramos idosos de escravidão, nós encontramos idosos no Brasil morando em chiqueiros acorrentados e o filho aqui na frente usando o cartão do benefício do pai. Nós encontramos, e aqui é uma realidade que nós vamos falar muito com o Brasil, um número enorme de idosas estupradas. E aí eu queria dizer uma coisa para você, isso tem acontecido com frequência no Brasil. E a idosa estuprada não tem coragem de denunciar, porque é muita vergonha. E eu não quero falar só da idosa, o idoso também. Nós temos muitos casos de idosos sendo abusados sexualmente e eles não falam, eles não contam, porque geralmente é o filho, é o sobrinho, é o cuidador. E nós temos que falar com essa população, nós temos que falar com este público. Nós tivemos casos de um idoso de 91 anos que foi estuprado dentro de um hospital, por um outro paciente. Ali agora, recente, no Rio Grande do Norte. Mas nós encontramos nos lares um número muito grande de idosas e idosos que foram e estão sendo abusados sexualmente. E eu preciso falar isso para o Brasil. Se estiver desconfiando de alguma coisa, ligue para nós. Nós temos uma equipe especializada para ir na casa. Se não for nada, não vai acontecer nada com a família. Mas se tiver um agressor, a gente vai identificar. E nós temos o DISC-100, o Ligue 180. O Ligue 180 para fazer as denúncias de violência contra a mulher e o DISC-100. Todos os tipos de violação de direitos. A violência contra a criança, povos tradicionais, LGBT, violência contra idosos. E aqui, deixa eu explicar para você. Nos nossos canais, a primeira violência disparada no Brasil é contra a criança. Em segundo lugar, contra idosos. E em terceiro lugar, contra pessoas com deficiência. E a gente precisa chamar a atenção desses grupos vulneráveis. E nós precisamos ter um olhar ampliado para esses grupos vulneráveis. Imagine uma pessoa com paralisia cerebral, na cama, sendo torturado, sendo abusado. Nós vamos ter que ter um olhar ampliado também para a violência que acontece dentro de casa com as pessoas com deficiência. E aí, você está percebendo que eu estou falando de violência contra a criança dentro de casa, de violência contra idosos dentro de casa e de pessoas com deficiência dentro de casa. Eu sou a ministra da família e estou aqui dizendo que lamento que, em algumas situações, o lar virou um lugar perigoso no Brasil. Mas a gente tem que fazer esse enfrentamento. Ter a coragem de admitir que nós precisamos, nessa nação, fazer o fortalecimento de vínculos familiares. Nós precisamos, nessa nação, trabalhar o fortalecimento das famílias. E reconhecer que, em muitos casos, a família é, de fato, um fator de risco para algumas pessoas. E vamos ter que fazer essa discussão e encontrar, como Estado, como governo, como gestores de políticas públicas, respostas. E é para isso que esse ministério veio. O presidente Bolsonaro acertou. Acertou porque ele viu que as coisas estavam muito graves no Brasil. Então, ele entrega para o Brasil esse ministério da família, que tem um desafio. Talvez eu não consiga ver o resultado de todo o nosso trabalho. Mas nós temos um grande desafio. O fortalecimento de vínculos familiares no Brasil. E vários temas. Então, vamos para um rápido intervalo. A conversa está boa, daí a gente retoma com outras iniciativas da pasta. Tá bom, ministra? Ok. Voltamos em instantes. A nossa entrevistada do Brasil em Pauta é a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, da Maris Alves. Não saia daí. Voltamos com o Brasil em Pauta, recebendo neste programa a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, da Maris Alves. Ministra, abrindo esse bloco, gostaria de lembrar que em 2021 completam-se 15 anos da sanção da Lei Maria da Penha. O Brasil precisa evoluir muito ainda nessa questão da violência contra a mulher? Muito. E é bom a gente lembrar que a violência contra a mulher, ela vem em diversas modalidades. Quando fala em violência, geralmente a pessoa pensa no olho roxo, no rosto sangrando. Mas nós temos outros tipos de violência e a gente precisa falar também sobre esse tipo de violência. Por exemplo, a psicológica, ela é uma violência que machuca a alma. Nós temos muitas mulheres em processo de depressão, em tristeza profunda, em amargura. E nós precisamos falar com essas mulheres. Vocês não precisam ficar nesse ciclo de violência. Nós temos uma outra violência contra a mulher que pouco se fala, que é a violência patrimonial. E nesse tempo de pandemia a gente viu muito isso acontecer. Em processo de divórcios, os companheiros tiram os imóveis do nome, como eles geralmente estão mais ligados ao mercado de trabalho. Nós temos muita violência patrimonial contra a mulher. E temos que falar sobre todas as modalidades de violência. Mas a violência física, o feminicídio, nesse período de pandemia cresceu muito. Nós temos estado, por exemplo, como o Acre, cresceu 400% o número de feminicídio. O governo Bolsonaro vai entregar agora em março para o Brasil o Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio. E deixa eu lembrar uma coisa para você. Feminicídio mexe com a vida de muita gente. Nós temos no Brasil milhares de filhos do feminicídio. Você já pensou sobre isso? Uma criança que é filha do feminicídio, de vez em quando ela pensa no pai que está preso. E ela, de vez em quando, se pega amando aquele pai. Mas não quer amar para não trair a memória da mãe. Você tem ideia dos conflitos que vivem as crianças filhas do feminicídio? O nosso Ministério vai também apresentar uma proposta de proteção dessas crianças, mas tem que ser uma proteção prolongada. Elas vão ter que receber tratamento psicológico por muito tempo e uma atenção do Estado. Então o Ministério vem agora entregar para o Brasil o Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio e um Plano Nacional de Cuidados. A política de cuidados no Brasil, toda ela, como um todo. Cuidado do idoso, a pessoa com deficiência, a mulher em situação de vulnerabilidade. Nós estamos entregando para o Brasil uma nova leitura dos programas de cuidado, da política de cuidado no Brasil. E a Casa da Mulher? A Casa da Mulher brasileira é um instrumento poderoso. Nós temos inúmeras ações que nós estamos apresentando para o Brasil de proteção da mulher. Um dos equipamentos que nós estamos entregando para o Brasil é a Casa da Mulher brasileira. Quando nós assumimos, nós só tínhamos sete no Brasil. Este ano a gente vai entregar mais 27. O que é a Casa da Mulher brasileira? Ela não é uma casa de abrigamento, em que a gente vai colocar a mulher lá vítima de violência. Ela é um instrumento público e que dentro dela reúne-se toda a rede de proteção. Quando ela entra na Casa da Mulher brasileira, ela já é recebida de uma forma diferente. E ela é encaminhada primeiro para a delegacia da mulher que está lá dentro. Aí vai a delegacia da mulher, o Ministério Público, a defensoria, a perícia. Tem tudo no mesmo espaço. Ela não precisa ficar pegando ônibus para um lugar, para outro. Ela é conduzida e por ordem, por onde começa a denúncia, até onde ela vai ser protegida. Dentro da Casa da Mulher brasileira, tem um alojamento em que ela pode ficar até 48 horas e tem um local para criança. E vou te falar uma coisa que eu estou fazendo. E elas são capacitadas também. Também, porque muitas mulheres, elas são vítimas do provedor. Elas ficam no ciclo de violência porque o provedor é o agressor. Então, a gente precisa dizer para essa mulher, autonomia financeira. Então, dentro da Casa da Mulher brasileira, a gente tem custo de qualificação. A gente tem um trabalho com as agências de emprego dentro da Casa da Mulher brasileira para já conseguir um emprego para essa mulher. Mas você sabia que eu também estou cuidando dos pets? É a primeira vez que eu vou falar sobre isso. Você sabia que eu fui procurada por um grupo de protectores de animais que disse que quando eu tiro uma mulher do lar e deixo o animalzinho da criança ou o pet dela lá, o agressor vai machucar o animal. Então, dentro da Casa da Mulher brasileira, a gente também tem agora um espaço para o pet. Ela pode vir com os filhos, com o seu gatinho, com o seu cachorrinho e nós vamos proteger todo mundo. Então, isso tudo é inovação. Mas o que eu gostaria muito de falar aqui no seu programa para todo mundo que está ouvindo, nos procurem. Vocês não estão sozinhas. É obrigação do Estado te proteger. Liga para nós. Use os nossos aplicativos. Use o WhatsApp. Nós vamos aonde você estiver. A senhora postou nas redes sociais do Ministério que o governo Bolsonaro, em 2020, gastou 124 milhões de reais no combate à violência contra a mulher. Não é isso? Cinco vezes mais do que nos anos anteriores. Esse governo investiu no cuidado e na proteção da mulher. E vamos investir muito mais este ano. Então, a gente está vindo com uma nova leitura da política de proteção da mulher. E este é um dos caminhos, é a autonomia financeira, é empreendedorismo. Nós vamos tirar a mulher desse circo de violência. Mas nós estamos indo a outros lugares. Nós estamos entregando agora... Maria da Penha vai à escola. Nós vamos falar de violência doméstica lá na escola, a partir de quatro anos de idade. Estamos entregando para o Brasil. Maria da Penha vai à floresta. Nós vamos às regiões ribeirinhas. Tem muitas mulheres que estão vivenciando violência e não sabem que aquilo é violência. Ah, é normal. Não é normal. Nós vamos falar com as mulheres na floresta que não é normal viver nesse ciclo de violência. E nós também estamos lançando Maria da Penha vai à aldeia. Nós não vamos mais admitir no Brasil violência contra a mulher em nome de cultura. Cultura que dói não é cultura. E nós vamos fazer esse enfrentamento. Então, Maria da Penha está indo para a escola, para a floresta, para a aldeia. É a nova leitura que nós estamos entregando para o Brasil de proteção de mulheres. Agora eu gostaria de falar de um projeto que eu vejo que a senhora se dedica, é muito caro a senhora, que é o Abraço Marajó. Foi lançado em 2020, envolve ali uma série de ações para essas 16 prefeituras no arquipélago do Marajó. Tem um plano de ações até 2023 que já conta com 4 bilhões de reais. Conta para a gente um pouquinho como é que está esse processo. O Abraço Marajó é um plano de resgate de um território historicamente esquecido. Tem gente que nem sabe o que é o Marajó. Marajó é o maior arquipélago flúvio marítimo do mundo, que tem 16 prefeituras, 16 municípios, 520 mil pessoas moram ali. E tem cidades incríveis. Nós temos uma cidade no Marajó que é conhecida como a Veneza do Brasil. Não tem um carro na cidade. A cidade é toda colorida, ela é linda, ela é extraordinária. Então, o território tem um potencial turístico, tem um potencial agrícola, mas é um território que estava esquecido. Em torno de 75% dos marajoaras vivem do Bolsa Família e com tanto potencial de desenvolvimento. O que a gente fez? Nós reunimos 16 ministérios mais a CGU. Por que a CGU? Nós queremos modernizar as prefeituras. Nós queremos fazer o combate à corrupção também no arquipélago. Então, a gente vem com 16 ministérios. E o que o governo Bolsonaro fez? Damares, vai lá e pergunte o que cada ministério tem para o arquipélago. Quando a gente começou a coordenar isso, nós estamos levando para a região, para os 16 municípios, na primeira etapa, em torno de 4 bilhões de reais. E a gente teve um evento agora na ilha e eu levei o presidente da República. O presidente dormiu no arquipélago. Tinha pessoas que vinham de todas as cidades, de barquinho. Tem cidades que demoram três dias de uma para a outra de barco. Três dias de barco de uma cidade para a outra. As pessoas vieram para Breves, que é a maior cidade do arquipélago, só para dormir no chão, nas ruas, onde o presidente e a primeira dama estavam dormindo. Naquele dia, nós anunciamos inúmeras ações. O ministro de Minas e Energia foi e assinou uma ordem de serviço de 460 milhões de uma única vez para a gente iluminar duas cidades. Estamos levando energia elétrica, conectividade. Nós estamos levando a iniciativa privada, empreendedores estão indo para lá. O BNDES está fazendo esse papel. Atenção, Marajó, mais duas agências da Caixa Econômica. Uma na cidade de Soury e a outra na cidade de Portel. Então, a gente está fazendo o quê? Esse resgate de um território que estava esquecido. É um programa de proteção de direitos, é um programa de desenvolvimento regional à luz dos direitos humanos. Ele pode ser replicado em outras partes do país? É essa a proposta do presidente Bolsonaro. Que o Abraço e Marajó seja um case de sucesso. Coordenação de políticas públicas. São descentralizadas, cada ministério desenvolve a sua, mas sob a coordenação de um grupo, de um comitê gestor. Nós temos um comitê gestor. Detalhe, o comitê gestor é composto de ministros, prefeitos, governo do Estado e iniciativa privada. Por que isso? Para continuidade e sustentabilidade. Por exemplo, no dia que não formos mais governo, os prefeitos continuarão lá. A iniciativa privada continuará lá. Então, é a primeira vez que nós temos um grupo gestor de um grande programa formado por todas as esferas de poder. Eu estou muito feliz com o que está acontecendo no Marajó. Mas eu já fui procurada para fazer o Abraço Acre, Abraço Nordeste, Abraço Pantanal, Abraço Ilha de Maré. Então, já estamos procurando. Mas nós queremos fazer isso dar certo para levar esse case de sucesso para outras regiões e para outros boções de pobreza no Brasil. Ministra, infelizmente, está acabando o nosso programa. Eu preciso voltar mais. Tem tanta coisa para falar. Bora voltar aqui, tá bom? Com certeza. Vamos recebê-la com muito prazer. Muito obrigado, ministra. De nada. Eu conversei com a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves. E se você quiser rever esta ou outras entrevistas, siga nossas redes sociais ou baixe o TV Brasil Play. Obrigado pela companhia e o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Até o próximo programa. E aí E aí E aí E aí